Música Planeta dos Macacos, o reinado Ninguém pediu, mas tem mais filmes de Planeta dos Macacos por aí Vamos para a sinopse do IMDB Muitos anos após o reinado de César, um jovem macaco embarca em uma jornada que o levará a questionar tudo o que foi ensinado sobre o passado e fazer escolhas que definirão o futuro de macacos e humanos Galera, antes do conteúdo, eu quero avisos de sempre Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, escreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube e compartilha pra outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário E, não esqueçam, eu abri uma loja de camisas, Armário Ilimitado O link vai estar na descrição, montinque.com.br Algumas franquias parecem que não sabem a hora de parar Planeta dos Macacos é uma dessas, porque a gente está chegando no décimo filme A gente teve cinco filmes lá atrás, em 1968 a 1973 São os filmes clássicos E em 2001 a gente teve o filme do Tim Burton, que não se conecta aos outros filmes e que é um filme que todo mundo fala mal, e eu vi na época, mas eu não lembro de quase nada desse filme do Tim Burton Então eu precisaria revir pra ter uma opinião Que eu me lembre do filme, não me lembro do filme E aí em 2013 a gente começou de novo E aí tivemos uma trilogia, que é a trilogia que conta a história do Macaco César E você tem, foi em 2013, 2014, 2017 E aí fechou a história do Macaco César Que se passaria antes do filme de 68 E aí agora pensaram, vamos fazer um novo filme E esse filme, pra se conectar aos outros filmes, já que aquela história fechou um negócio redondinho, bonitinho Então vamos fazer o seguinte, essa se passa um tempão depois Esse filme se passa, segundo o início do filme mostra, tem uma legenda que mostra que se passaram gerações Segundo o IMDB se passaram 300 anos Ou seja, bastante tempo depois Agora a história do César é uma lenda O César ele é lembrado como o cara que, o macaco que libertou todo mundo Mas não tem nada ligado ao César ou a família do César Porque se passaram 300 anos Tem uma coisa curiosa O segundo caderno do Globo de ontem Fala que esse é o 12º filme Porque eles consideram o filme dos Trapalhões como um dos filmes Eu acho que colocar o filme dos Trapalhões no meio é uma forçação de barra Porque o filme dos Trapalhões não é um filme oficial Se você fosse colocar o filme dos Trapalhões Talvez tenha outros filmes de outros países também que fizeram usando o Planeta dos Macacos Aí eu não sei, eu não colocaria pra mim Esse é o 11º filme Agora, ainda falando sobre os 10 filmes A boa notícia é que se os 3 filmes da trilogia do César foram bons filmes Esse filme atual, esse 10º filme O Planeta dos Macacos e o Reinado não é um filme ruim Talvez seja um degrau abaixo dos outros filmes Mas é um bom filme A gente conhece uma pequena comunidade de macacos E que eles vivem isolados dos outros macacos e dos humanos E aí um grande vilão aparece e sequestra Todo mundo mata alguns e leva o resto como escravos E sobra um macaco, que é o Noah E esse macaco, ele precisa Ele se junta a um orangotango e a uma humana E os 3 estão numa jornada Porque ele quer tentar soltar Ele quer tentar libertar a comunidade dele O roteiro tem algumas escorregadas aqui e ali Tipo, eles tem um pano Onde um humano encostou no pano E todo mundo sente de longe o cheiro Caramba, esse cheiro Foi um humano que encostou aqui E aí quando o humano está dentro da cabana, escondido Ninguém sente o cheiro São aquelas histórias de... aquelas roteirices Que quando o roteiro pede que o cheiro seja forte O cheiro é forte quando o roteiro pede que não... Mas, ok, não são erros muito graves Coisas que acontecem em quase todos os filmes por aí E eu diria que o roteiro funciona bem Porque o roteiro faz a história fluir bem E você tem uma boa dinâmica entre os 3 personagens Nessa jornada que eles vão fazer Eu só achei o filme um pouco longo São quase 2 horas e meia Não precisava disso tudo Podia dar uma secada aqui e ali E fazer um filme de menos de 2 horas Um parágrafo à parte para falar do CGI A gente, de vez em quando, vê alguns filmes com CGI mais ou menos E aí a gente pensa É, daqui a 1 ou 2 anos eu vou rever isso aí E vou achar isso tosco E esse aqui passa a sensação oposta Porque a gente vê isso e pensa Cara, chegaram à perfeição Porque a gente sabe que os macacos não estão lá A gente sabe que é captura de movimento A gente sabe que é tudo CGI É tudo desenho animado, aquilo E é um troço tão perfeito A textura deles, a movimentação deles Tudo é muito perfeito E a cereja no bolo é Tem uma parte do filme que se passa na água E aí você vê os pelos molhados Cara, é impressionante como aquilo é real Eu também gostei da ambientação do filme Florestas, praias A gente vê construções tipo cidades abandonadas Que a natureza tomou conta Tem uma parte do filme que se passa num navio grande Que está encalhado, enferrujado E eu só fiquei com pena porque eu queria ver mais Cenas nos prédios que a vegetação tomou conta Você vê de longe que são prédios que viraram como se fossem Árvores quadradas Porque a vegetação tomou conta daquilo E você vê poucas cenas nesse cenário Mas eu achei a ambientação bem legal Planeta dos Macacos O Reinado tem algumas citações ao primeiro filme Como eles acham uma bonequinha que fala Coisa que também acontece no primeiro filme Ou alguns takes na praia Eles andando de cavalo na praia Que também lembram o primeiro filme E também alguns toques da trilha sonora E são referências bem colocadas Porque são aquelas referências que Se você não viu o filme original Ou se você não lembra do filme original Não é nada que vai te atrapalhar a compreensão desse filme Eu gosto de referência assim Porque aí o cara que não viu Ele segue o filme na boa E o cara que viu Fica com aquele sorriso de Cara, legal, olha lá aquilo Por outro lado, existe aquele problema comum No cinema blockbuster de hoje em dia De você ter que abrir espaço para continuações Porque a história não fecha 100% Tem algumas coisas que são colocadas Que você pensa que isso não é pra agora É pra um próximo filme Tipo, tem uma cena do telescópio Aí eles olham o telescópio E ok Aí volta o telescópio Ou seja, se voltou o telescópio É porque esse telescópio é importante E se não mostra O que eles estão vendo no telescópio É porque isso é pra mostrar no outro filme E eu não gosto disso Eu gosto quando o filme se fecha em si Você pode até ter uma continuação Mas você não fechou aqui Mas isso, reclamar disso é É em vão Porque filmes Blockbuster, filmes pipoca Vão ter espaço para continuações Agora, aguardemos a continuação Eu ouvi rumores de que vai ser mais uma trilogia E no fim do terceiro filme Isso vai se conectar ao filme de 1968 Aguardemos Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final O Planeta dos Macacos do Reinado estreia hoje nos cinemas Depois você vê, escreve o que você achou aqui Vamos trocar uma ideia Vou responder esse comentário Em breve, nos vemos de novo Valeu Obrigado Obrigado